Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lara Zizman e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a minha querida babosa. Vocês já conheceram o meu bonsai, que tá aí em um outro vídeo do canal, mas hoje eu decidi trazer a babosa pra vocês porque ela foi uma das primeiras plantas que eu comprei desde quando eu vim pra Portugal, quando ela era tipo apenas uma pequena babosa no vasinho, babosa ou aloe vera, como você quiser chamar. E aí, desde então, ela cresceu muito, eu até transplantei ela de vaso algumas vezes, eu já tirei várias folhas pra usar tipo pra hidratar a pele, o cabelo e tal, inclusive elas estão congeladas, só que a minha babosa não para de crescer incessantemente. E além de crescer, ela decidiu que ela já, além dela ser enorme pra esse vaso, ela decidiu que ela queria ter filhos no mesmo vaso. Então ela tá me obrigando agora a replantar ela e as suas filhas em um novo vaso. Então é isso que eu vou fazer hoje, eu vou trazer vocês aqui na minha jardinagem. Então eu vou tirar aqui os brotos da babosa que estão nascendo aqui embaixo e vou plantar em outros vasos. Pra eu poder ter tipo mais de uma babosa, pra eu poder usar quando acabaram os meus cremes e tal, e também porque eu posso dar pra outras pessoas. Mas eu gosto de ser enxerida aqui no vídeo, mas enfim. E é isso que eu quero fazer hoje, eu vou então tirar as babosas pequenas daqui do meio, pra ver se eu consigo transplantar elas e deixar elas vivas em outros potes. Então bora lá. Música Eu comecei então tirando as ervas da ninha dos potes que eu ia colocar as babosas, e mexi um pouquinho pra soltar a terra e ser mais fácil de transplantar as plantas. Música No segundo vaso eu tive uma infeliz surpresa, que era uma aranha. Sim, uma linda aranha gigante no fundo do vaso. Música Eu decidi então fazer uma pausa, chamar a minha mãe para tirar a aranha e continuar no dia seguinte, porque eu já estava muito traumatizada. Música 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 Já estou de volta em casa, né? Agora que eu já liberei os vasos pra botar as mudas das babosas, ou das aloe veras, sei lá. Então agora eu vou pôr, vou começar a tirar as mudas dela, e eu vou fazer isso dentro de casa, no quintal, porque minha babosa já está enorme e ela é muito pesada, então eu não consigo levar ela lá pra fora. Então eu vou aproveitar que eu tenho uma varanda do lado do meu quarto, pra fazer isso, e aí se eu fizer bagunça, é muito mais fácil de arrumar. Então, bora pra babosa agora. Então agora que eu já liberei os potes, eu vou tentar transplantar... Enfim, eu vou tentar transplantar as mudas da babosa pros outros potes. Eu vou fazer isso agora dentro de casa, porque a babosa já é muito pesada, né? Só que é tudo terra, e eu já não consigo levar ela pra fora, então eu vou aproveitar que eu tenho uma varanda na frente do meu quarto pra fazer isso. Porque aí, se cair um monte de terra pro lado, eu ainda consigo limpar de boa. Então eu espero que não dê tudo errado e que eu não mate a babosa nem as mudas. E é isso, bora lá. Vou começar primeiro, então, tirando todas essas folhas mortas daqui de dentro e todos esses palitos que eu usava pra sustentação das folhas da babosa, né? Pra conseguir depois ver melhor a terra e onde é que estão nascendo as mudas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto